Ela é Brenda Calaça, tem oito anos, é goianiense e é a nova mini Miss Brasil Mundo. Beleza você tem de sobra, né? Me conta uma coisa, como que você decidiu que ia ser Miss? Ah, eu só fiquei muito feliz quando eu recebi a notícia e era sempre meu sonho ser Miss, porque eu sempre gostei desse mundo fashion e dessas coisas de gravar vídeo, tirar foto, desfilar. Então vamos lá, vamos desfilar aqui, andar um pouquinho aqui por onde estamos. Eu quero saber, quando foi seu primeiro desfile? Eu já desfilei nas agências. É, aí você sempre foi modelo então, desde quantos anos que você é modelo? Eu acho que desde os meus cinco anos. É mesmo, e era seu sonho? Sim, meu pai foi procurando essas coisas e aí quando ele me deu a notícia eu já fiquei muito feliz em saber que eu ia ser Miss e aí eu aceitei na hora. E vem cá, seu primeiro título foi Miss Goiás? Isso. E aí você foi para o Pernambuco concorrer aí, concorrer com meninas do país inteiro? Sim. Foi em primeiro lugar? Sim. Tá aqui, a nossa Miss, Mini Miss Brasil Mundo e Detalhe. Não fica por aí não, já tá com tudo certo, vai lá ir para a Colômbia. E você vai concorrer com o mundo inteiro? Sim. Você tá pronta para isso? Sim. Prontíssima? Sim. E olha aqui, essa é Mini Miss Goiás oficial, o ano passado. É, sim. E aí, quando você ganhou, você já pensou assim, nossa, o que você pensou? Eu quase não dormi à noite, por causa que eu falei, meu Deus, eu sempre quis isso e agora eu consegui, agora eu tô muito feliz. E esse vestido rosa, quando que você usou ele? Foi agora, no desfile de Miss Brasil. Lá no Pernambuco? Sim. Olha aqui, gente, olha que delícia de vestido. Como num passe de mágica, tcharam, prontinha. Então foi esse o vestido que você estava usando na sua última competição? Sim. Vamos lá, vamos andar. Qual que é o segredo? Tem algum segredo para andar direitinho igual Miss? Sim, primeiro tem as posições e a postura. E aí, como é que é? A coluna tem que estar reta? É, e com o pescoço não de girafa, mas reto e com a mão atrás. A mão atrás. E como é que é o tal do tchauzinho? Assim. Andando e dando tchauzinho, vamos? Como é que é? Dá o tchauzinho para a gente ver. Ah, não pode balançar o braço. É, não pode. De Goiânia para o mundo, Brenda Calaça, apenas oito anos e já tem um mundo velho de faixa de reconhecimento de beleza. Mas a Brenda é esse sucesso porque ela tem os pais do lado, né? Que sonho esse sonho também, né? Como é que é? Ela que decidiu? Era um sonho de vocês? Já que ela foi para fazer uma sessão fotográfica e o produtor das fotos ficou muito encantado com ela e falou, nossa, você tem que colocar ela no Miss Goiás, inscrever ela no Miss Goiás. E aí ele me deu o telefone do Leôncio, que é o coordenador aqui do estado de Goiás, né? Do Miss Goiás. E inscrevi ela e foi daí para lá, de lá para cá, foi só sucesso. O pai está pronto para levar até para a Colômbia? Sim, lógico. Está tudo certo? Tudo, tudo. Só esperando marcar a data agora. Coração de mãe, como é que fica? A gente fica com o coração acelerado, mas eu falei que onde ela for eu vou estar junto, vou estar sempre do lado, né? Eu não tenho coragem de deixar ela ir, porque é muito criança ainda, sozinha, mas eu vou sempre estar apoiando ela em tudo que ela propuser fazer. Então só nos resta agradecer você por essa entrevista, desejar para você sucesso, que você faça uma boa viagem à Colômbia, ainda não tem uma data definida por causa desse finalzinho de pandemia de Covid-19. A gente fica na torcida, na expectativa para você brilhar com outro vestidão, com uma coroa lindona e uma nova faixa para você, tá bom? Tá bom, obrigada. Agradeço aos seus fãs lá. Muito obrigada para quem me apoiou e me deu toda a força. Podemos ter você desfilando aqui nessa passarela, dando um tchauzinho para o pessoal, tchauzinho de Miss? Sim. Então bora lá, sucesso para você e onde você for que você floresça, tá bom? Tá bom, obrigada. Então bora lá, olha lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho